Olha que legal, estamos na cidade de Turbo Paramos, tem um restaurante aqui O restaurante tem uma plataforma aqui em Santa Águia Paramos lá, olha o Vantur, está começando a filmar Cidade de Turbo, é a porta de saída O pessoal que vai para o Alasca, de moto O pessoal aluga os teleiros, os barcos aqui E aí vamos para o Panamá Cidadezinha bem simplesinha, apesar de maior do que estava achando Só fazer barulho na tua gravação Obrigado, está ótimo Ah, pesta Nunca mais viagens ficarem não E a cidadezinha é maior do que eu estava pensando Mais estrutura e é igual a qualquer lugar da Colômbia Todo mundo te ajuda a achar as coisas Vem perguntar de onde você é, como é que você está Que Deus te acompanhe É legalzinho Vamos lá, vamos fazer umas fotos Está bom, bom, bom o vídeo Não pode sair um lívio aí